Olá, crianças do meu canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Curso Verdice da Deia Bolos. Esse bolo hoje é um bolo que foi muito, muito, muito famoso por conta do filme do Frozen. É, lembra da Elsa? O que o pessoal fazia a trança toda em chantilly? Fez o maior sucesso, tá? E agora que o pessoal estava querendo esquecer um pouco o que eles fizeram, eles estão lançando o Frozen 2, que sairá nos cinemas do dia 27 de novembro de 2019. Hoje nós vamos fazer um bolo lindíssimo. Essa decoração com um toque maravilhoso que você só vai descobrir no final. Vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. E aí 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 Agora que você viu o passo a passo, tudo que eu fiz e como eu fiz, tá? Eu estou utilizando o bico N para fazer as flores, estou utilizando um corante em gel azul e um bico chamado graminha ou chuveirinho do pequenininho aonde eu estou fazendo os detalhes em brancos. Mas não está faltando alguma coisa nesse bolo? Não está, já imaginou o seu convidado e o seu filho? Olha que lindo! Hã? Ó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez você esteja se perguntando, André, onde você comprou essa boneca que canta Let It Go? Na verdade, pessoal, essas coisas eu trago das viagens que eu faço pelo Brasil. Eu não sei se vocês sabem, eu sou professora de bônus artísticos e dou curso no Brasil inteiro. Essa, por exemplo, eu comprei em Goiânia, quando eu estive dando curso lá de bônus artísticos. Escreva aqui nos comentários qual é o próximo vídeo que você quer, inclusive de coisas salgadas, que com certeza eu vou me esforçar para fazer para você. Tá bom, amores? Não esqueça de curtir, compartilhar e dar aquele joinha e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.